Esse é o outro choque daquele jeito Mas na hora do amor ela só pede machuca Machuca, machuca, machuca Me chamo de chucu, que te chamo de chucar Uma na hora do amor, você só perde e machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca gostosinho Machuca, machuca, machuca 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 Machuca, machuca Vai que eu gosto assim Machuca, machuca, machuca 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 Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto